Olha, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo investiga três possíveis casos de infecção por dengue após transfusões de sangue. Os casos que aconteceram em hospitais da capital paulista seguem sendo apurados sem a confirmação ainda de uma possível negligência durante os atendimentos aos pacientes. Em julho deste ano, uma nota normativa foi emitida com orientações aos bancos de sangue. As entidades teriam sido alertadas sobre a possibilidade de infectados com o vírus da dengue não apresentarem sintomas no momento da doação. A CNN procurou a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mas até o momento a pasta não se manifestou.